Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal Sertão Pedro Serra do Arari Mostrando a vocês aqui a rebrota do Capinhaçu O nosso sertão, sistema de sequeiro Depois de poucos dias que foi cortado A gente está no mês de junho, apenas neblina Vejam aí Como é que está Cortamos eles esse dia Usando a roçadeirinha a gasolina Isso aí, mais um registro aqui Para o nosso canal Sertão Pedro Serra do Arari E aí Tchau.